E hoje a gente teve o sorteio da Copa do Brasil também, e aí o Flamengo vai enfrentar nas quartas de final o adversário que você conhece bastante, que é o Atlético Paranaense. Eu vi isso por acaso antes de vir pra cá, eu tava de frente pra televisão, eu acabei assistindo isso de novo e caiu contra o Atlético Paranaense. Não sei como é que você vem acompanhando o futebol brasileiro lá da Tailândia. Não muito como eu esperava, por causa do fuso horário, 10 horas de diferença. Muitas das vezes os jogos caem de madrugada lá, aí dependendo do horário do treino, mesmo sendo a tarde, a gente sempre faz uns complementos durante a manhã, né? Então dependendo dos horários dos jogos, assim, mas sempre quando tem jogo meu sábado, assim, que acabou lá, e o jogo começa 4, por aí 6, 8, eu viro a madrugada inteira, vendo os jogos todinho. Vejo, eu sempre procuro ver o Flamengo, mas outros jogos assim, eu procuro ver, levo meu aparelhozinho e fico vendo lá que é melhor do que ficar assistindo o campeonato tailandês, né? Com todo respeito. Até vendo outros, Champions League, campeonato inglês, que é importante, não dá pra ver. Primeiro que eu já não entendo nada. Segundo que não tem nem como comparar. E dá pra você fazer, assim, algum, vamos dizer assim, algum prognóstico desse confronto? É o quinto, né? Quinto seguido, né? Quinto ano seguido que o Flamengo e Atlético se enfrentam na Copa do Brasil. Se enfrentam na Copa do Brasil. Como é que você espera aí mais esse confronto? Cara, vai ser um confronto difícil como sempre foi, cada vez de uma forma diferente. O Atlético vem evoluindo a cada ano com os times, não tem talvez aqueles jogadores de nome e tudo, mas é sempre um time bem montado, tem o fato do campo que ajuda a torcida, que eles são muito fortes lá dentro, então é meio complicado. Mas eu acho que o Flamengo tem tudo pra passar, tem tudo pra se impor dentro de casa, levar uma vantagem pra lá, mesmo que o campo atrapalhe um pouquinho lá, que os jogadores se incomodam por ser mais rápido e tudo, mas acho que fazendo o jogo dentro de casa, resolvendo tudo dentro de casa, mesmo sabendo que é difícil, pra não ter nenhum tipo de dificuldade lá, que lá vai ser complicado. Mas com o elenco que o Flamengo tem, a gente tem que sempre esperar que ganhe dentro e fora de casa, todos os jogos, então é uma exigência por tudo que o Flamengo fez no longo desses últimos anos, tem que ganhar tudo, então por mim tem que continuar ganhando todos os jogos. E você citou uma questão bacana, né? Sobre o gramado. O gramado, assim, ele sintético, em comparação com o gramado natural, muda muito pro jogador? Por exemplo, o jogador ele precisa, ele já se programa, por exemplo, pô, semana que vem o jogo é sintético, tenho que fazer alguma coisa diferente. Muda a preparação quando é assim? Não é que não muda, mas a bola fica mais viva, como é que a gente diz, né? O jogo fica, tu não domina a bola da mesma forma que tu domina no campo natural, tu não chuta, a bola fica muito mais rápida, em alguns campos a bola para, em outros, e no sintético ela corre. Tem certos momentos que a bola quica e sobe, tem certos momentos que ela quica e corre, então é mais complicado, é um pouco difícil de lidar. Para poder, tu tá adaptado igual o Atlético tá, eu acho que um dia antes é muito pouco para se adaptar assim. Se adaptar rápido é entender a velocidade da bola, mas precisa sim ter um pouco mais de tempo para jogar lá. Não é desculpa, porque a gente hoje tá, hoje com o Botafogo, com o próprio Palmeiras e o Atlético são os times, então a tendência é cada vez mais os times botarem um campo meio natural, meio sintético e tudo, mas eu acho que precisa assim um pouquinho a mais, acho que um dia antes é muito pouco para se adaptar num campo que você não está acostumado. Joga no Maracanã que é natural, a maioria dos times é natural, aí quando você vai jogar contra o Atlético é diferente, é muito diferente. É igual a gente que brinca e tudo, mas eu jogo no campo, aí vou brincar no society, igual eu brinco muito nas peladas de férias. É totalmente diferente, até se adaptar assim a reação a tudo da bola é complicado. Às vezes a gente erra, bate na canela, brinca, aí o torcedor, mesmo os caras acham que pô, não tem qualidade, não é, é totalmente diferente. Tem que ter um costume, é igual a academia, é igual jogar bola todo dia, tu vai se adaptando até uma hora que não tem como cobrar, porque é muito difícil. Já é difícil no tempo normal para a gente, a gente vive uma consciência de tomar decisões muito rápido. Imagina quando a bola vem mais rápido ainda do que tu está pensando, tu tem que ser mais rápido ainda. Aí como é que tu vai explicar isso para o torcedor quando tu erra um passo, um chute? A galera não quer nem saber. Não quer nem saber, é falar que tu ganha muito, que tu tem que resolver lá e pronto, acabou, é muito difícil. Não pago para isso. É, aí a gente até brinca com um ou outro, às vezes um ou outro amigo que fala, até brinca e fala, tá bom, não tem problema não, eu pego o meu salário, dou para você e você troca comigo. Vamos ver se vai dar certo? Ah não, não, eu prefiro ficar do outro lado do corneteiro. Pô, então passa para o outro lado, é complicado, por isso que o torcedor é muito mais da parte de emoção do que entender, porque muitos vão ali e coisas, mas o futebol é assim mesmo e essa adaptação acho que tem que ter um pouquinho mais de tempo para poder a gente cobrar um pouco menos quando tem os erros que é normal de ter no futebol. É, a gente pode dar uma posta na Lidia no chat rapidinho? Claro, claro. Deixa eu ir lá dar um salve aqui na galera, lembrando mais uma vez, quer mandar uma pergunta, né? Você pode mandar um superchat e pode fazer como o nosso querido Alexandre Paca aqui, se tornar membro do Clube do Coluna, lembrando que os membros têm emojis especiais, comentários em destaque, e pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros lá no WhatsApp. Eu estou lá, o Léo também, está todo mundo fechado lá no grupo de WhatsApp. Bom, dando um salve aqui, o Yuri Reis, ele lá de Salvador, Buenas tardes, Poeta Túlio, Léo José e Luiz Antônio. O Alexandre Paca, 51, Túlio? É, hoje é o programa de número 51, aquele programa é uma boa ideia, né? É, o Yuri Reis também dando aqui, boa tarde para a produção hoje, com o nosso Anderson Cavalcante, o Daronco. O Yuri Sobral, ele trabalha no Coluna, é o cara que comanda nossas redes sociais, ele está pedindo para você mandar um salve para... Aqui é o grupo, deixa eu pegar aqui o nome, ó, Barra Flá 2.0. Falou que a galera lá são seus fãs. Fala, rapaziada, então, mandando um salve para vocês aí, tamo junto, um abração, tamo junto, é nós. Tem aqui um Wagner Love, que é um fake, tá com a cabeça do Flávio Reis, aí botou aqui, ó, esse é craque. A Grazi Gonçalves também, Leandro Lima, Chanel Games, Marcos Castro, Rafael Benite, Mário Landim, né, que é de Linhares, Espírito Santo, Jorge Paulo também, né, dizendo aqui que acompanhava os jogos na época em que o Luiz Antônio estava atuando pelo Flamengo. Léo José, podemos ir para, voltar, voltar um pouquinho no tempo aí na carreira do Luiz Antônio? Ah, com certeza. Daqui a pouco a gente vai falar da, 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 no futebol da Tailândia. É, o futebol da Tailândia, a cultura da Tailândia. Vocês ficaram curiosos mesmo, né, com a comida, com as culturas. É, pô, é uma história bacana de ir lá. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Flá, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna, saudações rubro-negras.